E aí amigos do canal tudo bem com vocês energia solar por assinatura já pensou você chegar na empresa eu quero assinar aí energia solar vou economizar agora na minha conta de energia entre 10 a 15 por cento todo mês não vou gastar um centavo com instalações físicas não vou precisar contratar empresa homologar sistema nada 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 contrata a empresa faz o sistema para você sem você gastar um centavo você passa a economizar no mínimo aí 15 por cento entre 10 a 15 por cento todo mês na sua conta de energia sem transtorno nenhum já pensou Pois é já existe aqui no Brasil já tem mais de 5.000 assinantes e você vai ver como funciona esse novo sistema aí de fornecimento de energia energia pura limpa limpa renovável por assinatura parece brincadeira gente contrata internet por assinatura energia TV por assinatura e agora energia solar por assinatura para entender detalhadamente como funciona segue aqui no vídeo mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir você pedir seu salve seis primeiro e participar do salve lá no finalzinho do vídeo salve com a galera gostou do canal das vídeo aulas dos ensinamentos montagem e dos sistemas que a gente sempre traz para você tá com o like tá com o like e agora vamos entender como funciona esse tipo de contratação Pois é pessoal vamos entender agora o tipo de instalação e como funciona primeiro nós devemos saber que o tipo é um grito não é off-grid outra coisa que você deve saber saber você não vai gastar nada com instalação nada nenhum fiozinho vai ser gasto com instalação na sua residência e fala aí tá assim como é que funciona esse sistema que já tem mais de 5.000 assinantes no Brasil vejam pessoal a única limitação que tem nesse serviço é que a empresa que você for contratar ela tem que estar sediada no local onde você contrata aí a sua energia ou seja a sua no local da sua concessionária na mesma área geográfica quem mora em Minas Gerais ali na área geográfica quem atua semig então a empresa tem que atuar nessa área e assim em outros estados como em Pernambuco você lá tem a Celpe que vai ali poder abranger toda a área de Pernambuco então a empresa a empresa contratada para fornecer esse serviço de assinatura tem que pertencer aquela área de atuação daquela concessionária tirando isso você vai lá atrás da empresa a empresa vai lhe dizer olha você vai a partir de agora economizar até 15% na sua conta de energia já tirando todos os custos aí de assinatura e eles a empresa ela tem uma usina solar naquela unidade lá onde funciona aquela concessionária e ela vai distribuindo essa produção deles em créditos a serem aí creditados nas unidades consumidoras que forem suas assinantes ou seja se a contratou lá eles vão vão pegar a sua unidade consumidora vão cadastrar ali junto a concessionária local e vão da terra vão é direcionar uma quantidade de créditos a ser abatida aí da sua conta de energia a parte de instalação é tudo a usina deles eles instalaram a usina solar fotovoltaico eles injetaram na rede da da concessionária eles tiveram aí créditos acumulados e vão distribuindo esses créditos para os assinantes a anel ela possui aí um sistema de incentivo que quem contrata esse tipo de serviço de produção de energia solar próximo ali da sua unidade consumidora ela também fornece uma isenção daquela bandeira tarifária e aí somando todos esses benefícios o consumidor garante aí contou com o custo que ele vai ter com essa assinatura no mínimo aí os 15 por cento mínimo entre 10 a 15 por cento de economia na sua conta total de energia aí muitos podem dizer a 15 por cento não é muita coisa você instalou alguma coisa você não instalou a usina você não gastou nada com a instalação você só foi lá e liga minha conta mil reais a partir de agora sou assinante dessa empresa e já tirando os custos dessa assinatura eu vou economizar r$ 150 ou seja 15 por cento isso um exemplo aí hipotético e como a própria matéria traz em caso de veja padarias que consomem aí com seus fórmulas elétricos consumindo em torno de 20 mil em 20 mil reais em consumo de energia elétrica economizando aí 10 a 15 por cento no mínimo aí dois mil todo mês veja que em um ano economizaria 24 mil reais sem gastar com a instalação de uma única placa solar de um único metro de cabo sem a projeto de homologação sem nada só através de uma assinatura com essa empresa que está atuando ali na sua unidade da sua concessionária vale ou não vale a pena lembrando já são 5 mil assinantes desse tipo de modalidade aí de produção solar creio que só tem a crescer entre uma uma pessoa que não quer gastar nada e decidir a partir de agora vou fazer essa assinatura aqui vou começar a economizar entre 10 a 15 por cento na minha energia todo mês eu acho que é mais uma opção aí de economia de energia de proteção ao meio ambiente porque estamos gerando energia limpa estamos protegendo o meio ambiente estamos economizando cuidando do nosso bolso esse é o meu entendimento que eu creio que também muita gente pensa assim outros vão dizer não compensa isso aquilo mas diga isso para o dono de padaria que deixou de gastar 24 mil reais em conta de energia durante um ano um carrinho popular usado aí todo ano com essa economia tem que botar aí na pontinha do lápis para ver que que vale a pena não é isso pessoal trazemos aí mais novidades e mais notícias no ramo aí da energia solar para todos os nossos amigos inscritos ou não inscritos do canal mas se não for inscrito se inscreve rapaz vocês sabiam que em torno de 45 por cento dos telespectadores do canal ainda não são assinantes a gente mostra muita gente assiste 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 os vídeos mas tem ainda aquela coisinha de não 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 me inscreve não se inscreve rapaz não vai perder nada ajuda aí o canal com sua inscrição com seu like e deixa o comentário o que é que você acha desse sistema realmente vai crescer ou não vai chegou 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 meu povo vamos ver quem foi os amigos seis e primeiro mais ligeiro aí chegar que nem fogo no meio da mata e garantir o seu salve ontem rapidinho rapidinho ontem teve apagão aqui na cidade eu acho que não sei se no estado todo mas teve um apagão aí entre as nove da noite só voltou meia-noite e dez alegria de quem dos rofrideiro na hora que faltou meu e o sistema já tava em transferido para concessionário aqui em nós chegamos aqui na minha ps reconfigurei aqui digo vai ficar aí vou baixar mais o nível da bateria quando eu baixo pouco quando tá ali no 12.5 ela já transfere aí para concessionária tava carregadinha quando faltou energia vim aqui botei para agora só vai desligar com 12.2 porque eu não sei que hora essa energia vai voltar configurei liguei de novo minha casa quando deu 12 10 eu ainda tava no off grid na alegria e a mulher dizendo não deixar a luz apagada que é romântica a gente vai tá vendo ali os raios a lua não sei o que me deixe minha luz mas acesa alegria de quem tem off grid é deixar a casa acesa para o povo ver que tá aqui não falta energia ele tá bom demais vamos lá não tem muita conversa vamos ver agora quem foi o sexto primeiro que garantiu o sal nosso amigo Sérgio Ferreira lá do Tribobão em São Gonçalo no Rio de Janeiro grande abraço amigo sempre presente no canal comentando e deixando aí o seu comentário seu like nosso amigo amigo Carlos com um tá ele sói de cruz no Ceará grande abraço amigo valeu aí pela força e pela audiência os amigos aí canal da Jô e nosso amigo Joel Queiroz de Piranema São Paulo grande amigo colaborador membro do canal sempre presente aí nos vídeos comentando depois eu vou ver o e-mail do amigo chegou a notificaçãozinha mas a gente tava fazendo o vídeo eu vou ver direitinho provavelmente o sistema aí domingo já tá começando aí a gerar pois a gente conversa nosso amigo aí aí o Eli Souza amigo membro do canal também dá sempre o apoio aqui volta ao canal comentando sacando like o like lá de Maricar no Rio de Janeiro grande abraço ao amigo Eli Souza nosso amigo Rony São Paulo também caba bom vendo do canal grande salve lá de Jacarei São Paulo disse que lá para o sul tá quente quente que o povo tem que tomar bebida gelada comenta aí tá quente aí no sul nosso amigo Vinícius Cavalcante lá de Pernambuco e cobrou assim cadê meu salve não tinha saído não sei primeiro agora saiu salve garantido grande abraço aos amigos